Acordo entre Governo de Minas e Associação Mineira de Municípios prevê pagamento de R$ 7 bilhões a cidades mineiras em débitos relativos a repasses constitucionais do ICMS, IPVA e Fundeb. A oficialização do termo acontece nesta quinta-feira na sede Tribunal de Justiça de Minas Gerais, órgão que promoveu a conciliação entre as partes e conta com as presenças, dentre outros, do governador Romeu Zema, do Partido Novo, e do presidente da AMM, Juvan Lacerda. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do valor acordado, R$ 6 bilhões referem-se à dívida da administração passada e o outro R$ 1 bilhão ao atraso de janeiro deste ano. Outra medida definida em acordo trata-se do pagamento aos municípios de R$ 120 milhões em 10 parcelas a partir deste mês, referente aos atrasos para o custeio do transporte escolar. Segundo o Tribunal, este último ponto não era objeto da ação judicial, mas entrou no acordo. Ainda em acordo firmado, está o compromisso do Estado em revogar o Decreto Estadual nº 47.296, de 27 de novembro de 2017, que permitia a retenção da verba constitucional. O pagamento de R$ 1 bilhão referente ao IPVA, ICMS e Fundeb de janeiro de 2019 será feito em três parcelas a partir de janeiro de 2020. Os outros R$ 6 bilhões também serão pagos a partir de 2020, em 30 parcelas. Até esta quarta-feira, segundo o governo de Minas, o Estado mantinha regularizados repasses constitucionais aos municípios, já tendo pago R$ 6 bilhões e R$ 700 milhões neste ano.